Salve rapaziada, aqui na voz do vídeo de hoje estou trazendo a nova atualização do Delta A nova atualização acabou de sair, eu também já trouxe uma nova versão do Codesk que está aí no canal e o melhor é ter essa versão do Delta que está muito otimizada é muito leve, estava dando lisinho e para facilitar a vida de vocês vou deixar o link direto E uma pergunta, o que vocês querem ganhar? Uma fruta do som ou da fome? Deixe nos comentários E mano, se você não estiver fazendo nada aí, entra na minha comunidade do Discord que lá tem muita gente legal, você pode estar interagindo lá E mano, lá tem como fazer trade, você pode estar tirando dúvidas sobre o script e executores Estranical, gastando lá no Discord, beleza rapaziada, você que quer pegar sua raça V4 ou se não mesmo fazer umas trades, mano, entra lá no Discord se não você estiver com ajuda, precisando de ajuda com executores mobile ou quantos para o PC, mano, lá na comunidade do Discord, mano todo mundo se ajuda, e é isso, beleza rapaziada? Tchau, tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.